E aí pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do Criatório E bem, no vídeo de hoje eu vim mostrar, eu vim soltar as galinhas aqui pra vocês Eu já tratei delas, já tratei delas Vou estar soltando elas porque eu vou estar fazendo uma coisa aqui atrás Não hoje, porque não vai dar tempo, porque eu ia fazer até hoje Mas aconteceu um imprevisto e não vai dar pra eu fazer hoje Vou soltar as galinhas aqui, ó Vou pegar a tranca, vou borrar a porta pra lá Pra as galinhas estarem saindo e ciscar Porque eu cortei umas árvores lá na frente, um pé de seriguela lá na frente De casa E a gente vai pegar e vai liberar um galinheiro desse aqui Uma repartição dessa Pra estar colocando os índios gigantes Provavelmente vai ser essa aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vai ser essa repartição aqui Porque ela é melhor de mexer, ela não molha tanto, ela não encharca a água Não enche de água quando chove Entendeu? As outras enchem de água E essa primeira aqui não enche Eu vou estar colocando uma telha aqui É melhor estabilizada A telha é melhor Pra não estar chovendo dentro E vou estar colocando um índio gigante aqui dentro Vocês me pedem muito pra estar mostrando isso Eu vou tentar mostrar isso aqui agora no vídeo Beleza? Vamos sair aqui assim, ó Vamos andar aqui Atrás das galinhas As galinhas aqui soltadas agora, já tratei O galo pescoço pelado aí, ó O galo pescoço pelado O marrequinho, ó Cheio de pena já, ó Tá bem grandinho o marrequinho, ó Vamos lá nele, ó Aquele aqui, ó Tá todo empenado já Mas tá vendo só? Molha quando chove Tá chovendo demais aqui onde eu moro Vendo muito Então, não é legal Botar os índios gigantes aqui Aqui é um pé de chuchu Que eu e meu pai plantamos, ó Tá vendo, né? Tá bem grande E eu dou as vezes as folhas pras galinhas Elas comem muito Isso aqui é um filho do frango Do galo pescoço pelado É grandão, ó Cadê ele? Olha ele ali, ó Tá ali embaixo As galinhas minhas Pescoço pelado tão grandosas Aquela ali, ó Essa eu vou separar as galinhas com o galo Depois também Vou ter que fazer uma viagem novamente pra Minas Gerais Agora em dezembro Então Mais uma vez eu vou estar Viajando aí E é aquela correria, né? Que vocês sabem Que eu já expliquei pra vocês Eu tô gravando um vídeo hoje Num formato diferente Que nem eu gravei o clipe No widescreen Que é essas bordinhas pretas Que ficam na tela Que eu acho bem mais bonito Mais cinematográfico Bubiça é minha Mas olha aí As galinhas ciscando ali, ó Estão ciscando aqui, ó Isso que é legal Vou começar a soltar mais as galinhas Os indigantes Que vão ficar mais presos Porque é perigoso Eu tá soltando eles Porque não são aves fáceis De eu tá arrumando E também tem que ter mais cuidado Pra ficar mais preso Mas vão ter espaço aqui, ó Por que eu vou botar isso aqui? Porque eles podem tá pulando ali Pra pegar o mato Que nem as galinhas fazem ali, ó Aqueles galhos que tem folha As galinhas pulando E as galinhas pequenas Eles vão pular mais ainda Por isso que eu vou tá botando eles aqui Vou mostrar pra vocês ali, ó Onde a gente cortou a árvore Como que ficou Vamos saindo aqui, ó Saindo aqui Aqui nós temos onde estão os indigantes, ó Eles tão aqui dentro, ó Só uma prévia pra vocês Que eu vou gravar um vídeo melhor Tem alguns caras pequenininhos Mais o tamanho do frango lá atrás, ó Essa amarela Esse amarelo aqui que tá deitada Ele tá muito grande Muito grande mesmo Levanta Olha o tamanho daquele ali Olha o tamanho Pra vocês terem uma ideia Ele tá dando quase duas tábuas E tá de par de 30 E nem tá esticado Tá muito grande O cachorro tá latindo aqui, ó Aqui, ó Cortamos as árvores aqui, ó Não sei se o foco sumiu O foco sumiu Calma aí Deixa eu arrumar o foco aqui A gente cortou um pé de abacate Que tinha aqui, ó Que tava atrapalhando Que a gente comprou um carro novo E pra ele entrar na garagem aqui, ó A gente vai trocar essas telhas tudo Vamos arrancar essas telhas que tem aqui De colonial O pé de abacate quebrou As telhas tudo na ponta Vamos tirar essas cores É telha de amiantro, ó Acho que é amiantro E vamos botar telha de zinco Aí a gente vai cortar o pé de abacate Porque o carro é maior E não vai dar pra entrar E cortamos aqui o pé de serigola também, ó Tá fazendo muita bagunça Muito sujeira Entendeu? Mas ficou assim, ó Deu um trabalho danado Tô cheio de calo na mão, ó Deixa eu focar aqui, ó Foca na minha mão Acho que não vai focar na minha mão Deixa eu ver Não vai focar na minha mão Eu tô cheio de calo na mão Cortei o braço Tá uma coisa horrível Aqui tem alguns patinhos Uns marrequinhos aqui, ó Com uns frangos pele preta Estão aqui, ó Alguns deles Entendeu? Os indigantes estão ali, ó Estão bem grandes Cara, me surpreendi Como eles cresceram Eles cresceram demais Demais mesmo O sol tá atrapalhando A luz tá muito forte Vamos sair aqui, ó Sair aqui Vamos lá nas galinhas de novo Hoje o vídeo tá meio bagunçado Porque eu tô na correria Porque se eu não gravasse agora Não ia dar pra postar vídeo pra vocês, ó Aqui, a galera pergunta O que é isso aqui? Isso aqui é pitaya, galera É uma fruta chamada Fruta do dragão Porque ela parece uma bola de fogo Um negócio assim Mas as minhas nunca deram Não deram ainda não Eu plantei Eu fiz vários pés Eu tenho ali atrás, ó Tem aqui Tem esse aqui que tá menor Que eu não pôdei ele Tem ali Cada tronco desse é um pé É um negócio que a gente vai inventando aí, ó Aqui a galinha Nessa época aqui A amora da fruta Faz muita bagunça A gente tem que ficar cortando os galhos Não tem onde ficar jogando Porque se joga pra lá Faz sujeira Deixa no quintal Faz sujeira Mas aqui pelo menos Vai decompondo Vai botando aí no cliente O bom de galinha é isso aqui, ó Ela cisca em todo lugar, ó Você pega Pode deixar ela aqui assim, ó Ela vai tá ciscando assim Todo bicho Escorpião, essas coisas Come tudo, ó Come tudo Então se você tiver alguma praga assim, ó Você pode criar galinha A única coisa que vai matar escorpião em casa É galinha Pode ter certeza Não adianta Não tem veneno Não tem nada que mata Só galinha Tá vendo só? Então foi basicamente esse o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Vou fazer um vídeo aí Arrumando aqui o galinheiro Pra vocês Vai ser aquele ali mesmo Que a gente ia botar ozinho gigante E os fios dos galhos Que são grandes também Tá bom? E até o próximo vídeo Meu nome é talha, pessoal E esse foi mais vídeo aqui do canal Valeu, falou e fui! Tchau!